No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tão temidos nós de fada. O que são eles? Como evitar? Como remover? Descubra agora nesse vídeo. Vamos lá! Oi gente! Esse é um tema que vocês me pedem pra falar já há um tempo. Então eu decidi trazer esse vídeo só sobre isso pra gente destrinchar mesmo sobre esse assunto, tirar aí todas as dúvidas de vocês e claro, dar aquelas dicas de como evitar, como remover, enfim. Eu tenho nós de fada no meu cabelo e como o nome já diz, né, são nós bem pequenininhos que formam geralmente na ponta do nosso cabelo. Não é ponta dupla, ponta dupla, como o nome também já diz, são realmente pontas duplas, né, que se abrem, tem até pontas triplas, enfim. Mas o nó de fada é diferente, ele fica como se fosse uma bolinha ali no final do seu fio. Então como evitar esse tão temido nó de fada aí no cabelo? A primeira dica é dormir com fronha de cetim. Eu sei que eu sempre dou essa dica aqui no canal, mas na questão do nó de fada eu sinto que realmente ajuda porque a fronha de algodão gera muito atrito ali no nosso cabelo, né, entre a fronha com o cetim, seu cabelo vai deslizar ali durante a noite enquanto você dorme, fazendo com que ele embarasse menos. Lembrando, gente, que essas dicas são pra evitar, não quer dizer que não vai ter, praticamente impossível não ter, mas se você seguir essas dicas, com certeza vai diminuir bastante e evitar aí que surjam mais nó de fada, tá bom? A segunda dica é você desembarassar o seu cabelo na hora de finalizar. Eu sei que às vezes na correria, ou até mesmo você não gosta, né, de desembarassar, você prefere só aplicar o creme mesmo, mas o legal de desembarassar é porque evita na questão dos nó de fada, né? Então você pode desembarassar com as mãos mesmo, com uma escova que você acha que fica mais fácil ali com o seu tipo de cabelo, com o pente também, isso vai ser o critério. Então se você não tem o costume de ficar desembarassando ali sempre, começa a fazer isso de forma geral, faz em uma finalização, depois faz em outra pra você ir adaptando aí de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua finalização. A terceira dica é desembarassar o cabelo na hora de aplicar o condicionador. Muitas vezes ali no banho a gente aplica o shampoo, aplica o condicionador e não desembarassa o cabelo. Então na hora que você chega pra finalizar, o seu cabelo já formou ali um monte de nó, já embarassou bastante. A gente sabe que o shampoo embaraça muito os fios, né? Faz os fios ali se engrenarem uns nos outros. Então tenta desembarassar ali na hora do condicionador que ajuda muito. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. A quarta dica pra também evitar os nó de fada é usar pré-shampoo. Mas o que é pré-shampoo? Existem vários tipos de pré-shampoo. Vou te dar algumas opções de como que você pode fazer. A primeira é ali no banho mesmo, depois que você já molhou o seu cabelo. Antes de você pegar o shampoo, você pega um produto que seja específico pra pré-shampoo, pode ser um óleo creme. Mas se você não tiver um que seja específico, você pode usar um condicionador mesmo. Você vai aplicar no seu cabelo de forma geral e vai desembarassar o seu cabelo. Outra forma de fazer, antes de entrar no banho, né, com o cabelo sujo e seco, você vai aplicar um óleo vegetal, um óleo extra virgem, óleo de coco, enfim. Ou esse produto que seja específico, você vai aplicar em todo o seu cabelo e deixar agir. Você não vai desembarassar agora, né, porque o seu cabelo tá seco. Então se você for tentar desembarassar, vai ser pior, porque você pode quebrar o fio. Aí a hora que você for molhar o seu cabelo, você vai enxaguando esse produto e desembarassando. Porque às vezes o nosso cabelo já tá tão embaraçado ali de vários day afters, e a gente já vem com o shampoo e retira toda a oleosidade, né, retira todos os produtos e já vai massageando. Aí o que que acontece? O seu cabelo vai embarassar cada vez mais, vai formar mais nós. Então é muito legal. Às vezes a gente não dá atenção pra isso, não dá importância, mas começa a fazer, me conta depois. E a quinta dica de como evitar é você não dormir com o cabelo solto. Isso é algo que eu vejo que funciona pra mim. Quando eu durmo com o cabelo solto, ele acorda mais embaraçado. Eu sinto que isso faz com que formem mais nós. Então eu prefiro às vezes dormir com o rabo abacaxi bem frouxinho mesmo, que aí o meu cabelo não vai embaraçar tanto durante a noite. Agora é que vem a maior questão. Como remover os nós de fada? Porque é isso que a gente quer, né? O nó apareceu, a gente quer remover ele, exterminar ele do nosso cabelo. Como que faz isso? A primeira dica, pode doer aí em você, mas é cortar as pontinhas do cabelo. Essa é uma coisa que eu faço muito. Eu sei que muitos de vocês até falam, Nossa, Ana, parece que seu cabelo demora pra crescer. Você cortou o cabelo, direto, vocês me perguntam. E é por isso, é porque eu gosto de cortar meu cabelo pra ele ficar mais bem cuidado, pra retirar esses nós. Às vezes o seu crescimento não vai ser tão acelerado assim, mas é melhor que você tenha um crescimento mais de boas, mas com o cabelo bem cuidado, entendeu? É como eu sempre falo, de nada adianta o seu cabelo crescer. E crescer com as pontas ali mal cuidadas. Então, tenta cortar pelo menos um pouquinho ali, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Até mesmo de 6 em 6 meses, caso você não goste de cortar o cabelo. Mas não fica muito tempo, sabe? Porque senão você vai ver que vai chegar uma hora que o seu cabelo está com as pontas detonadas e já não tem mais jeito. Aí você vai ter que cortar muito. Vai cortando aos poucos, pro seu cabelo se manter sempre bem cuidado ali com as pontinhas saudáveis. Pra remover os nós de fada, você pode também ir desembaraçando o seu cabelo. Mas, eu confesso que não é algo 100% funciona, entendeu? No desembaraço, você pode ver que alguns nós se desfazem e tal, ajuda ele um pouco. Às vezes, quando a gente passa assim a mão e tal. Mas tenta aí começar a desembaraçar o seu cabelo, que talvez, além de evitar, pode remover os nós. Se você tiver muita, mas muita paciência mesmo, você pode pegar uma agulha e ir desfazendo esses nós. Mas, lembrando que essa parte do cabelo, que já formou um nó, não vai ser a mesma, né? Ela já vai estar um pouco mais danificada, um pouco mais fragilizada. Então, mesmo que você consiga desfazer os nós, pode ser que o cabelo não esteja tão saudável assim. Então, por isso, a dica da tesoura ali, aos pouquinhos, porque é algo que você nem vai perceber, né? Você só vai cortar um pouquinho ali de 4 em 4 meses, mas já ajuda bastante. Então, como eu falei, nós de fada é algo polêmico, digamos assim, porque não tem como remover. Não tem como você tirar 100% do seu cabelo. É realmente ter paciência, peguem as dicas, comecem a adaptar na rotina de vocês. Que vocês vão ver, aos pouquinhos, que o resultado vai vir. E outra dica muito importante é você estar sempre cuidando também do seu cabelo, né? Fazendo tratamentos, repondo o que o seu cabelo precisa, fazendo cronograma. Porque isso vai fazer com que ele esteja mais saudável. Então, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui quais os próximos vídeos, os próximos temas sobre cabelo que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!